MUTUM BASHA Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Márcio Smalik Vamos dar continuidade Esclarecendo Para que não tenha dúvidas Sobre a questão de pacto Vamos dar uma ênfase sobre este assunto Pacto de riqueza Se eu fizer um pacto de riqueza Dentro da Kimbanda Ficarei rico Se você fizer um pacto de riqueza Sem que você tenha um caminho Sem que você tenha um objetivo Sem que você vá à luta Sinto muito Se você ficar no sofá Sentado Assistindo Netflix Não vai dar em nada Agora Se você tem um caminho Se você tem um objetivo Se você tem um negócio Se você tem um negócio Se você trabalha Se você trabalha O Espírito sim vai trazer progresso Dentro deste caminho Dentro deste caminho Desse objetivo Você acha que o Espírito Vai trazer uma lote de dinheiro Enquanto você está sentado E vendo a vida passar Abandone as fantasias Viva a luta Viva a luta Viva a luta O trabalho Dignifica O homem O homem O homem foi feito para conquistar O Espírito se traz Se realmente O trato O acordo Foi selado O Espírito vai trazer Mas dentro Do caminho Específico Que você trilhar Pense Analise Trace um objetivo Aí sim Aí sim Você vai ver o que o Espírito pode fazer Mas tudo É um trabalho Entre ambos Entre você E o Espírito Mais uma vez Abandone as fantasias Não corte atalhos Porque senão vai ser só mais uma decepção Dentro do seu caminho Um forte e leal abraço a todos Salve a força dos nossos ancestrais O Espírito está aqui Para direcionar Para mostrar Um caminho Para auxiliar Mas não para viver Sua vida Vá A luta Se você não quer ser somente mais um Pisando aqui Nesta terra Vá A luta Salve a força dos nossos ancestrais Larueixo Eixo Mojoba